Boa tarde, arteiros e arteiras. Hoje eu estou retornando para tirar dúvidas. Eu tenho um vídeo, que esse meu vídeo se chama Primer com amido de milho, com a base dele de amido de milho. Foi feito o ano passado, no ano de 2017, bem entre outubro e novembro. Eu não lembro direito, eu tenho que revisar esse vídeo. Só o que acontece? Esse vídeo estourou, graças a Deus estourou esse vídeo do Primer. E como algo, quando ele estoura no YouTube, ele termina acontecendo o que? A gente tem que responder pelo trabalho que fez. E muitas pessoas me perguntam se pode fazer grandes quantidades para guardar, o quanto dura, se ele vai ficar com mau cheiro, se ele vai mudar a cor. E eu, em alguns vídeos atrás, eu já tinha comentado que esse Primer eu vim observando ele, para ver o quanto ele ia durar. Gente, ele está aqui, no mesmo vidrinho. Por que que continua no mesmo vidrinho? Porque eu trabalho pouco com o Primer. Eu faço alguns trabalhos e um vidro desses aqui, que eu acredito que seja mais de 250 gramas, nem na tampa eu acho que tem aqui. Mas é um vidrinho de maionese pequeno. Foi a dosagem que eu fiz e venho usando de lá para cá, toda vez que eu preciso. Então, esse Primer não tem nenhum odor, não modificou a cor. Vou virar aqui para vocês verem, ó. Ele continuou branquinho, ele está no final. E ele dura muito. Durou de 2017 até maio de 2018. Ele continua com a mesma consistência, com a mesma cor. Vocês notem, assim, ó. Esse é o... Assim, a textura que eu gosto de utilizar. Tem gente que gosta do Primer mais grosso. Eu não gosto muito, eu gosto dele mais líquido. De outubro ou novembro, porque eu não tenho bem certeza quando eu larguei esse vídeo. Eu precisei colocar uma vez uns pinguinhos d'água. Eles foram realmente pinguinhos de água, porque eu fiquei com ele muito tempo aberto. Estava muito calor e ele deu uma ressecada, porque ele tem a base de cola também. Amido e cola. Eu coloquei uns pinguinhos d'água para pegar novamente a textura ideal que eu queria trabalhar. Agora, a pouco, eu passei um pouquinho dele nessa garrafa. Ele está secando, ó. Eu passei com um rolo. Eu vou passar novamente aqui por cima, para vocês verem como ele está. Ele continua com a mesma consistência, porque eu coloquei esses pinguinhos d'água, mas ele não tem cheiro. Ele não trocou a cor, em momento algum ele trocou a cor. A única coisa que acontece quando fica muito tempo sem trabalhar com ele, a água volta a se separar da cola e do amido. A água fica um pouquinho por cima. A gente vai lá, pega uma espátula, mexe bem e retorna a trabalhar. Mas essa é a cor que ele continua. Continua nessa consistência. Essa garrafinha aqui, eu pintei ela em vídeo. Uma de mão só. Estou esperando. Faz muito tempo que eu estou esperando para trabalhar com essa garrafinha. E continuo aqui, ó. Peguei ela para mostrar para vocês. É uma garrafinha pequenininha, de uma marca de baunilha. E está ali, não tenho problemas com ela. Então, gente, assim, ó. Ele dura bastante. Para quem quer fazer grandes quantidades, pode fazer. Seguindo a receita, vai dar certo. E ele tem que ficar vedado. O segredo desse primer ter durado foi o tempo que ele teve parado num vidro bem vedado. Olha, ele está bem enroscado. E, no caso, assim, uma vez eu deixei a borda da tampa aqui em cima suja. E ele colou a tampa. Eu simplesmente virei ele de cabeça para baixo. Botei dentro do pote com água quente. Esperei uns minutinhos e abri a tampa. Fora isso, eu não tive mais nenhum tipo de problema com esse primer. Não uso mais o de farinha. A base de farinha de trigo. Por quê? Porque o de farinha de trigo, ele dura. Em média, 15 dias. Mas, em época de calor. Eu já fiz primer de farinha de trigo. Que durou bem menos. Mudou a cor. E o cheiro ficou muito forte. O odor dele ficou muito forte. Então, eu acho que eu estou tentando responder sobre esse primer. O que eu venho respondendo abaixo do vídeo. Do primer caseiro. Vou deixar o link do outro vídeo. Para quem quiser rever a receita. Sendo feita. Essa receita que foi feita nesse vidrinho. Espero que eu tenha conseguido tirar dúvidas. Até para quem não conhecia. Quem não tem noção do tempo. Que às vezes fez e gastou muito rápido. Então, esse meu está entre outubro e novembro. Até maio. E eu acredito que ele dura muito mais tempo. Então, eu acho que eu resolvi o problema. Então, pessoal. Se gostaram, deixe o like. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Acionar o sininho. Para ter os novos vídeos. Para ser notificado. Esse ferro aqui, no último vídeo. Junto com o abajur. Ficou para ser terminado. Vou seguir na sequência. Com esse ferro de passar roupas. Terminar o acabamento. Só que eu precisava responder sobre esse vídeo aqui. Por quê? Porque primeiro que esse vídeo me surpreendeu. O vídeo dessa receita. Ele estourou no meu canal. E junto com isso. Muitas perguntas. E eu não estou dando vencimento. Assim, de responder a tempo. Todas as pessoas. Então, eu vou botar o link. Desse vídeo. Que eu estou fazendo. No vídeo anterior. E o vídeo anterior. No link desse. Desse vídeo aqui. Então, eu desejo para vocês um bom final de semana. Para quem tem a sua mãezinha. Que tem um ótimo dia das mães junto delas. Desejo, sim, de coração. Para aqueles que não tem sua mãe como eu não tenho. Que orem por elas. Que é a melhor maneira de agradecer. A mãe que a gente teve. Essa mãe que não está presente. Então, pessoal. Fica o meu abraço. Feliz dia das mães. Para quem tem sua mãe. E para quem é mãe. E até o próximo vídeo com o ferro de passar roupa. Não notem as minhas unhas. Por quê? Porque eu estava trabalhando com outros materiais. E começou muitas perguntas. Eu tive que vir responder. Então, até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo com o ferro de passar roupa.